Amantes do pedal, nós estamos aqui na cidade de Itaubim Como vocês sabem, nós estamos no projeto Vitória da Conquista Uruguai na Barra Circular da Monárquia e hoje nós tivemos uns perrengues aí e eu estava descendo uma ladeira e pude arcar o destino ocorrência do destino por um pneu com prego aí eu trouxe aqui na GS Bike na GS Bike aqui em Itaubim você ciclista que está passando aqui em Itaubim procure aqui o serviço do nosso amigo Ezequiel tem um tratamento super VIP e o cara aqui é 10 mil está arrumando uma bicicleta aqui botando um selante e dando um galzinho no eixo para a gente seguir a viagem então sentando em Itaubim, procure aqui a GS Bike isso aí, para passar aí a gente está à disposição esses são os amigos da estrada que a gente conhece ele também é ciclista, também pedala viu? dando uma força para nós aí graças a Deus, que Deus abençoe que a gente conseguiu chegar aqui e está fazendo essa manutenção aqui para continuar seguindo o trecho aí porque o negócio está complicado aí, está difícil você que não se inscreveu no canal, se inscreva deixe seu like, compartilhe com os amigos e me siga no Instagram também Pedalforte.conquista e o nosso canal é esse aí que você está me seguindo Pedalforte.conquista se inscreva e venha junto conosco nessa grande aventura deixa eu mostrar a fachada da loja aqui vou mostrar aqui a fachada da loja aqui do Amigo GS Bike aí ó GS Bike na cidade de... na cidade de Taubim valeu tamo junto é nóis até o próximo vídeo se Deus quiser tá